Agora vamos voltar com o Kelvin Ramos, que vai trazer dicas pra gente de como ter tempo de qualidade em família e meio a correria do dia a dia neste começo de ano aí. É com você, Kelvin. Darcy, essa pode ter sido a meta de muitas pessoas para esse novo ano, né, esse ano de 2023. Mas é bem difícil porque, como você disse, correria, voltou o trabalho, voltou a escola, mas eu estou aqui pra ajudar você de casa que tem esse objetivo pra esse ano. Estou aqui hoje com a psicóloga Petra Rosa e, pra começar, Petra, boa noite. Fala pra gente a importância de, mesmo no meio da correria, mantermos essa proximidade, esse tempo de qualidade entre família, né, pais e filhos. Todo mundo quer saúde pros filhos, não é? É verdade. Então, assim, a gente precisa entender que tempo de qualidade é entregar saúde pros nossos filhos. Então, sim, é muito, muito importante. Às vezes não dá pra fazer todo dia, mas é importante colocar uma frequência. E a pergunta que não quer calar, é possível? Eu, como eu disse ali na introdução, é muita correria. Os filhos estudam, os pais trabalham, a rotina muitas vezes é fatigante. É possível tirar esse tempo de qualidade semanalmente aí, quem sabe? É possível se houver organização, porque muitas vezes a pessoa tá ali no automático e ela vai achar que isso é impossível. Mas dá sim. Por exemplo, a pessoa, ela pode se organizar pra não fazer comida todos os dias. Você faz comida todo dia, você tem que lavar panela todo dia, fogão todos os dias, louça todo dia. Então, se você faz comida pra dois, três dias, você ganha esse tempo, né? Você consegue se organizar também, separando as roupas, de repente, que a criança vai usar durante a semana, já deixar num espaço, não arrumando casa todos os dias, né? A gente precisa entender, um dia a gente vai ser uma mãe, dez, outro dia, cinco. Outro dia, esposa, seis, outro dia, dez. Tem que equilibrar os pratos, não dá pra ser dez todos os dias. O importante é otimizar esse tempo, né? Pra então ter esse tempo hábil pra ficar com o pai ou com o filho aí. Agora, a pergunta é, para os pais que têm mais de um filho, é importante ter um tempo individual pra cada um ou um tempo coletivo ali com todos os filhos reunidos já é o suficiente? Os dois. A gente precisa dos dois. O que que acontece? A criança mais velha, se ela não tem esse tempo, ela fica se sentindo excluída. E o irmão rouba a atenção dela, né? Então, assim, não precisa ser, ai, um dia inteiro, às vezes, quinze minutinhos. Larga o celular, desliga a televisão e olha no olho, sente, brinca, desenha, traz o lúdico. Às vezes, a gente quer fazer coisas muito grandes, né? E o simples funciona e funciona muito bem. Tá certo. E aí você indicaria para os pais que estão vindo agora, especificamente para os pais, né? Esse tempo mais personalizado, de acordo com cada faixa etária, com cada personalidade? Ou você acha que, por exemplo, programações gerais, como passear no parque, uma vez na semana sair para jantarem juntos, essas saídas mais generalizadas já suprem aí esse tempo de qualidade que as pessoas precisam, né? Para viver bem, qualidade de vida, como você falou. Eu acho que precisa ser acordado com a criança. A criança precisa entender. Agora é o tempo de pai e filha, de mãe e filha, o clube do Luzinho, que seja, né? Deixa bem claro para a criança. E aí, diálogo, né? Às vezes, a gente esquece de escutar o que a criança quer. Então, a gente precisa falar, olha, o que você quer fazer? Tá certo, então. Então, para você de casa que já voltou das férias, teve tempo de qualidade, descansou nas férias, mas agora com a correria estava preocupado. Será que vou conseguir ter tempo de qualidade com meu pai, com meu filho, minha filha? Sim, é possível e é necessário, como a Petra disse, para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar em família. Então, ficaram aí dicas práticas para você de casa, viu? Volto contigo, Darcy. Obrigada, Kelvin. Obrigada mesmo, viu? Obrigada.